Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, eu sou a Andresa Reis e vou compartilhar tudo o que está acontecendo na internet com os famosos e nos reality shows. Todos os babados, tretas, você encontra aqui de forma rápida, prática, em tempo real, resumida, de 5 minutos, no máximo você fica sabendo aqui de todos os babados e novidades que tem por aí. Cheguei trazendo mais novidades pra você, hoje vou contar aqui alguns spoilers do que pode acontecer no aniversário da Carla Dias. Pra quem não sabe, já está próximo a data do aniversário da Carla Dias e eu já tenho aqui alguns spoilers do que pode acontecer. Vou contar todos os detalhes pra você, pra você ficar atualizada aqui de tudo o que está acontecendo. Mas antes vamos falar aqui, né, a Carla Dias postou aí umas fotos no seu Instagram que foi bastante comentada, né, foi bastante elogiada. Ela recebeu uma enxurrada de elogio dos seus fãs nessa hoje, né, quinta-feira. E ela aí, né, já postou também alguns stories, mas realmente o que chamou a atenção foi a beleza dela nas fotos. Gente, tá impecável, né, e claro que os fãs aproveitaram pra deixar aí elogio pra musa, né, porque realmente ela tá muito linda nas fotos e eu entendo aí o tanto de elogio que ela recebeu, porque tá maravilhosa mesmo. E os fãs já estão aproveitando pra parabenizar ela, né, já que o aniversário dela tá bem próximo. Hoje ela já postou uns stories bastante animada, né, um TBT lá, onde passou a música do João Gomes, ela lembrando da Care, que ela disse que já dançou muito lá no hotel com a Care. Quem me acompanha aqui sabe muito bem, né, que eu já sempre falei aqui da Care, que é amiga dela, uma das melhores amigas dela, já passou muito tempo com a Carla em São Paulo durante uns dias de trabalho. E hoje ela postou aí esse TBT e a Care, né, já deixou aí uns spoilers sobre o aniversário dela. A Carla tá bastante animada, se você acompanhou os stories dela, vocês vão perceber, eu não posso postar aqui, né, os stories por conta dos direitos autorais, porque ela tá com a música do João Gomes, aquela, tô querendo te beijar de novo. Todo mundo já me acompanhou e já lembra que ela já dançou bastante essa música, que ela disse que desconfia de quem não gosta de piseiro. Lembram disso? Pois é, se não lembram, volte aí alguns vídeos passados que vocês vão relembrar esses assuntos aqui, onde ela postava bastante. Bom, e como eu já comentei muito aqui, né, vamos falar agora dos spoilers do aniversário da Carla Dias. Pra quem não lembra, né, eu já tinha comentado que provavelmente ia ter festa, né, com vários convidados. Mas era só um spoiler também. Agora, eu acredito que não vai ser festas com bastantes convidados, mas sim uma comemoração entre amigos. A Kerr hoje postou um stories, onde ela falava que tava com saudade e disse assim, Domingo eu tô aí, senhora. Pra quem não sabe, domingo é dia 28. E dia 28 é justamente a data do aniversário da Carla Dias. Então, a Carla tá em São Paulo. Então, os fãs já estão cogitando que vai ser alguma comemoração, mas em São Paulo. Pode ser só comemoração entre amigos, né, já que tem várias pessoas que moram em São Paulo, que é amiga da Carla. Então, acho que ela vai ter aquela comemoração mais íntima, né. Vamos recordar aí alguns spoilers. Eu sei que os fãs já estão aí, né, bastante ansiosos e felizes, né, por conta do aniversário dela que já está se aproximando. E os fãs já estão aí desejando coisas boas pra Carla Dias, felicidades. Já tá, acredito que ela já esteja recebendo, né, presentes de aniversário. Já que ela recebe todos os dias aí recebidos. Mas agora é tudo relacionado ao aniversário aí da loirinha que todo mundo ama, né, que entrou no BBB21 e conquistou aí mais ainda o coração do público. Comente aqui o que você acha, se vai ser a comemoração em São Paulo ou não vai ter comemoração no aniversário da Carla Dias. Comente aqui. Deixe aqui sua opinião.